2 de agosto de 2014, Goiânia, Goiás. Tiago Henrique Gomes da Rocha finalmente teria seu rosto revelado. O serial killer, ou serial maníaco de Goiânia, tinha deixado a capital de Goiás em pânico. Entre 2011 e 2014, o homem de mais de 1,90m de altura apavorava todos em sua moto, atirando a esmo e matando pessoas pelas ruas por onde passava, totalizando quase 40 mortes. Confira os detalhes de como é Tiago e os crimes que ele cometeu com a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas suas mídias sociais, assim a gente consegue construir esse canal. Está sendo tão interessante para entendermos o tal do humano no crime, ou seria o crime revelando o real ser humano, se podemos chamar de humano isso. Se puder, seja membro, se puder, está tudo certo, deixe você vier comigo e com a Rosângela até o final desse papo aqui, no nosso especial de fim de 2023, ou início de 2024. A pessoa pode estar assistindo em 2080, mas este daqui está sendo feito porque a gente não vai ter live, porque merecemos descansar todos um pouco, agora entre Natal e Ano Novo e o começo. Então fica esse especial aqui para todos vocês assistirem, porque vocês acharam que ia ficar sem a gente? Não vão, não, só não vai ser ao vivo. Rosângela, minha querida, muito obrigado, como sempre, eu adoro passar horas com você, então para mim está sendo um prazer de a gente falar de um caso do Serauquilos de Goiânia, que eu tenho sempre curiosidade, porque eu acho que esse, ele, como é o nome dele? Eu não esqueci. Tiago. O Tiago, ele tem, você vai me contando, mas ele tem a mudança de forma de ser, a sensação que eu tenho que ele vai buscar um modus operandi, o que significaria isso? Mas assim, eu queria que você me ajudasse a entender o que é o Tiago, o que é o Serauquilos de Goiânia, ou então o Maníaco de Goiânia também, como era chamado. Quem que é ele? Quem é o Tiago? Como que era a vida dele antes de ficar tão famoso como um Serauquilos? Então, Beto, eu também fiz aqui um roteirinho para não perder as informações. Então, a gente está falando do Tiago Henrique Gomes da Silva, lá de Goiânia, nasceu em 4 de 2 de 88, atualmente ele está com 35 anos. Agora, em 2024, vai estar com 36. 36. Ele, ao ser preso, que a polícia, a gente vai comentar aqui por quê, que a polícia chegou assim, não demorou muito e percebeu o que estava acontecendo e chegou até ele. Quando ele foi preso, ele confessou 39 mortes. Depois, durante o período de investigação, ele baixou isso para 29. E a gente vai ver por quê, por que acontece isso com esses criminosos que querem falar eu matei 40 pessoas, 50, é bem típico da característica dele. Eu acho que eu já comentei aqui com você que eu participei de uma entrevista com ele. Sim, não, a gente ia entrar nisso, mas pode já antecipar. Então, eu tive a oportunidade de ver bem de perto como que ele age, como ele é, na verdade. E o que me chamou muita atenção foi o narcisismo dele, que é uma característica, não necessariamente todo narcisista é um psicopata, um serial killer, mas um serial killer psicopata é narcisista e ele tem esse aspecto muito forte. Além de tudo, ele é bonitão e isso acentua ainda mais. Acentua, claro. Porque o psicopata, Beto, ele se conhece muito bem e ele vai utilizar, porque a sedução é muito importante para o psicopata, para ele conseguir aquilo que ele deseja, seja lá o que for. Não necessariamente o serial killer, mas o serial killer também. E ele usa muito a sedução. E a gente associa a sedução muito à aparência física, ao vocabulário, à forma de se comunicar. E ele, claro e evidente, é a aparência dele, porque chama muita atenção. Ele tem quase 1,90m, ele é todo trabalhado, não sei agora, na cadeia como ele está, mas ele ainda conserva essas características. Então, tem um corpo muito bem, ele se cuida e ele tem uma aparência que chama atenção. Não dá para passar assim, desapercebido. Ele usa isso... Inclusive para... Sim, para conseguir o que ele... Construir a sua própria forma de ser, de agir. Exatamente. A máscara social, inclusive. Aumentando já a pergunta, então, quer dizer o seguinte, o serial killer, ele vai se utilizar do que ele tem nele. Então, por exemplo, o Tiago é bonito. Se um outro serial killer não for bonito, mas ele for um cara de vovô, docinho, ele vai se utilizar, ele não vai se preocupar com a beleza, ele vai se preocupar em ser esse vovôzinho, docinho, para chegar no que ele quer. É, com cara de vovô mesmo. Ele sabe o que ele tem de bom para aumentar e ser uma forma maior de atingir alguém. Acho que o seu celular está tocando. Faz parte da vida e é ao vivo, a gente não corta isso, não. Não, espera um pouquinho, gente, desculpa. É tipo ao vivo mesmo. É ao vivo mesmo. Gente, um minuto, tá? Porque eu esqueci, eu estava fazendo uma pesquisa aqui. Vamos para o modo de avião, quietinho, pronto. Daí ele fica. Agora ele está bonzinho. E o Tiago, ele se utiliza da beleza dele, mas no começo... Não necessariamente. É, a beleza não necessariamente é para o crime, nesse tipo de serial killer que a gente vai conversar. Então, é importante também deixar para as pessoas que existem vários tipos de serial killers. E também saiu um pouco daquela ideia, ah, ele matou duas pessoas, então ele é um serial killer. Não necessariamente. O que caracteriza? Então, é claro, Beto, que chamou a atenção, para quem assistiu já a série Mind Hunters, ou para quem leu o livro, está muito bem explicado lá. O que chama a atenção, num primeiro momento? Um indivíduo que mata muitas pessoas. Então, isso chamou. Por isso que é matador em série, porque ele mata muitas pessoas. Claro que, quanto mais você estuda o indivíduo que matou várias pessoas, e você estuda a personalidade, o comportamento daquele indivíduo, você vai vendo que tem diferenças. E foi o que aconteceu. Então, lá da década de 70 até hoje, as coisas se desenvolveram muito. Os estudos, a experiência desses profissionais. Então, hoje, a gente já tem condição de avaliar que tipo de serial killer ele é. Então, a gente tem duas grandes categorias. O serial killer, que é psicótico, e o serial killer, que é psicopata. E são coisas totalmente distintas. Quando eu falo em psicótico, psicose, eu estou falando de doença, de transtorno mental. E nós temos serial killer, sim, que é o esquizofrênico, é o psicótico. E nós temos o outro lado, que é o psicopata, que, na verdade, não tem transtorno nenhum. Embora muitos profissionais associem ao transtorno de personalidade antissocial, mas não necessariamente. O indivíduo que tem esse transtorno, ele é realmente um psicopata. O psicopata, ele está, eu acho que, além dessa característica do antissocial. Ele é antissocial? É. Ele é narcisista? É. Ele é impulsivo? É. Ele traz características de transtornos para ter o seu próprio, é isso? Ter o seu próprio. Mas ele, na verdade, não tem transtorno nenhum, não tem cura, não tem como você lidar com isso. Ele é desprovido. O que caracteriza o psicopata é ele ser desprovido de emoção. Desprovido da capacidade de amar. Se ele não ama, ele não vai sentir remorso, ele não vai sentir arrependimento, ele não vai odiar. Porque as pessoas também associam muito ao serial killer, ao psicopata, desculpa, que é aquele indivíduo que tem muito ódio, muita raiva. Não, ele não tem isso, Beto. As mortes... São sem emoção. A emoção é zero. Exatamente. É zero. É zero. Ele não tem nem consciência de que aquilo... Mas tem prazer. É criminoso. Prazer, sim. Então, o psicopata, ele vive em função de buscar prazer. Ele pode passar uma vida sem cometer um crime, sem matar. Vai ser uma pessoa complicada. Não mata o ser humano, mas, às vezes, mata relações, mata emoções, destrói pessoas, destrói turmas, destrói amigos, destrói familiares. Ele tem uma coisa de implosão. Ele pode não te matar, mas ele vai te destruir. Vai te destruir. Ele não passa em cólume. Mesmo ele criando uma máscara social pras pessoas que convivem, que estão próximas, em algum momento ele vai deixar cair essa máscara. Então, ele não vai passar, sabe, em cólume. Ah, nunca ninguém descobriu. Ele era um psicopata desfátil. Não, se ele é um psicopata, em algum momento ele vai se mostrar. Não precisa necessariamente matar. O que a gente está falando já é de um psicopata que, aí sim, ele é um serial killer. Todo serial killer é obrigatoriamente psicopata ou esquizofrênico? Também não. Olha, por enquanto é essa a classificação. Nós temos o tipo psicótico e temos o tipo psicopata. Então, esse rapaz não tem nada de muito significativo na vida dele. De falar, nossa, ele teve uma infância terrível. O Tiago. Está voltando aqui. A estrutura. Nossa, ele não teve. Era uma família abusiva. Não tem isso de particular. Parece que ele teve uma vida normal. Dentro daquele parâmetro de normalidade que nós acreditamos. Ele é simpático? Como que ele é pessoalmente? Ele foi educado? Ele tenta te seduzir, te manipular? Ele é educado, contínuo. Não, o que eu vi mais evidente é realmente a manipulação e o narcisismo dele. Então, se ele quiser ser um indivíduo simpático, ele vai ser. O que ele fez assim? Você me falou mesmo, você sempre falou das câmeras. Eles estavam ali preparando para filmar e ele estava comandando. Não, não, eu quero uma luz determinada. Não, não me pega esse lado, esse outro lado é melhor. E ainda ameaçava. Olha, se não for assim, eu não vou falar nada. Entendeu? Muito interessante. E as pessoas, não, não. Tudo bem, veja então a posição da luz e tal. Não, eu não gosto que você fale dessa maneira comigo. Eu quero que... Ele comandou. Ele comandou, comanda. E a outra parte, que era um jornalista, ele estava interessado em obter essas informações, então ele foi cedendo. Mas as informações que ele quis organizar para passar do jeito que ele quis. Para passar do jeito que ele quis. Como todo, ou quase todo, serial killer, psicopata, ele começa a remeter umas coisas assim. Ah, eu fui abusado por um vizinho quando eu era criança. Ah, ele trouxe esse tipo de... Não, sabe, eu tive relacionamentos que não deram certo. Realmente, eu fiquei traumatizado com alguns relacionamentos que não deu certo. Mas isso é o clássico. Ele tenta construir uma justificativa externa para o que ele é. Externa. Sim, porque ele está sofrendo. Então, isso, ele sofre em função dele ter sido abusado sexualmente. Então, isso, assim, mexeu demais com a personalidade dele. É uma tentativa de justificar e se humanizar. Ele percebe esse tipo de coisa. Porque ele não tem característica nenhuma emocional de um humano. Então, ele busca aquilo também que impacta sobre as pessoas. Poxa vida, coitado, né? Tadinho, né? Você vê, ele teve uma desilusão. Mas que mulher que fez isso com ele e tal? Ah, então está justificado. Por que ele mata as pessoas aleatoriamente? Ele é muito impulsivo. Então, isso já caracteriza o tipo de serial killer que ele é. Porque ele age, por ser muito jovem, né? Ele age impulsivamente. Ele é um serial killer que não planeja as coisas. Ele vai pelo impulso. Sem maturidade. Sem maturidade. Nem maturidade emocional, psicológica e nem criminal. E com ansiedade para ser. E ansiedade e a impulsividade. Então, é aquela vontade. Porque ele vai matar por diversão. Esse tipo de serial killer que ele é. Ele não tem assim, olha, eu tenho uma tara específica por homens ou mulheres, morenos, altos, baixos. Não cria perfil de vítima. Não cria. Então, ele pode matar. Desde morador de rua, prostituta, filho de Maria. Porque, no caso, você vai chegar nisso, eu vou perguntar na hora certa, por que ele vai mudando a vítima? A gente vai chegar na hora certa, você está me contando a vida dele. Então, a gente vai chegar nesse momento. Então, assim, nada de muito significativo. Não tem nada que eu possa levantar e falar, olha, ele passou por isso especificamente. Claro que todo psicopata, ele também vai responder aos estímulos que ele tem na vida. E isso pode desencadear lá na frente esse aspecto de ser um matador em série? Pode. Ele vai amadurecer sexualmente muito rápido, se ele encontra esse tipo de situação quando ele é criança. Então, tudo isso pode contribuir, por exemplo, para uma maturidade sexual precoce, um amadurecimento precoce, qualquer tipo de situação que tenha sido negativa durante a infância e a adolescência. Mas, realmente, pelo que eu levantei até agora, não tem nenhum dado específico. Eu não sei isso que ele fala. Ah, eu fui abusado quando eu tinha oito anos por um vizinho. Ah, eu tive desilusões amorosas. Mas isso, gente, eles costumam falar mesmo nessa tentativa de se humanizar e de tocar a outra pessoa que está ali. O juiz, o promotor, o advogado, uma pessoa que ele queira manipular, ele vai se utilizar desse tipo de coisa. Na verdade, ele começa a matar em 2011. Até tão bem jovem. A gente sabe o que ele fez? Não, ele não conta. Mas ele deve ter testado coisas. Ah, deve. Principalmente em animais. Isso aqui, urinar, que é a característica do serial killer. Como assim, urinar? Urinar na cama, depois de uma certa enurese noturna. Porque tem uma fase que a criança, principalmente naquela fase que você está tirando a fralda, que ela acaba escapando um xixi, entendeu? Ah, à noite não levou para ir ao banheiro, ela acaba fazendo xixi na cama e tal. O que chama a atenção são três características. Gostar dessas coisas de fogo. Fogo? Colocar fogo na escola, colocar fogo em qualquer lugar. Eles têm uma, sabe, uma atração pelo fogo. Essa é a enurese, que está muito ligada à impulsividade. Então, ele acaba fazendo xixi na roupa ou, principalmente, na cama, numa idade que já não deveria fazer. Isso é um psicopata, não um serial killer. Psicopata, não. Ou serial killer. Psicopata, serial killer. Isso a gente observa em todos os serial killers psicopatas. Não em todos os psicopatas. Então, é a enurese, é essa atração pelo fogo e a crueldade com animais. Então, antes de 2011, ele já testou essas coisas, ele já fazia isso com os animais, torturava, matava para ver como é que é você matar, como que a morte acontece, como o animal sofre com isso. É uma das coisas que a família já pode observar. Porque ele não criou a máscara social dele ainda. Então, ele vai fazer por curiosidade. E tem muitas famílias que encaram isso como assim. Ah, é molecagem. Coisa de criança. É coisa de criança, sabe? Joga, enforca o gato, faz uma maldade com o cachorrinho, com o próprio bichinho que tem dentro de casa. Então, às vezes, a família mascara isso e fala assim, ah, não, sabe, é coisa de criança. Não, não é. Não é. Esse prazer mórbido pelo sofrimento do outro não é coisa de criança. Sim. Não, isso é maldade pura mesmo. Sim. E você sabe que o animal é sempre importante a gente ter por perto, no crescimento, porque a criança vai se espelhar, ela vai saber o que é, como tem que cuidar. Então, é uma coisa positiva. Para esses indivíduos, é nesse sentido. ele vai começar a testar. Até que, em 2011, ele começa a praticar os crimes. E aí vai, de 2011 a 2014. Isso a gente só fica sabendo quando ele conta. Quando ele conta, sim. Porque, até então, eram crimes... Como que começam os crimes dele em 2011? Até 2013, Beto, ele matou pessoas aleatórias, sem uma característica. Então, ele começou com prostitutas, ele começou com moradores de rua, e ele tinha maneiras diferentes de matar essas pessoas. E garotos de programa. E garotos... É, homossexuais, garotos de programa. Então, você vê que não está nada muito definido. Por isso que é outra característica desse tipo de serial killer que a gente está falando, que é o spree killer. E spree, a gente pode traduzir como coisa de momento, relâmpago. Eu coloquei aqui para nós como sopetão. Porque o cara está aqui parado, eu estou conversando com você, e falo assim... Ele deu uma vontade. Com licença, eu vou ali tomar um café e já volto, tá? Ele vai lá, mata a primeira pessoa que ele encontra, e volta e continua. Ele podia estar se testando? Sim, ele está testando. Porque ele pegou invisíveis, né? Ele pegou morador de rua, prostituta e garoto de programa. E garoto de programa. São os invisíveis da sociedade. E ele foi muito eficiente, porque ele passou, nós temos aqui uns quatro anos, três anos, com ele matando. Sabe quantas pessoas ele fala o quê? Ele começou, logo de início, quando ele é pego, ele fala, eu matei 39 pessoas. Mas depois ele refez isso, e disse que são 29. A polícia, eu acho que está trabalhando nisso ainda, nessas vítimas, mas já conseguiram confirmar, acho que 11. Dessa época, entre garotas de programa, moradores de rua e prostitutas. E as mulheres depois, porque ele passa um ano matando mulheres. Antes de sair atirando pela rua. Não. Já atirando. Já atirando. Porque ele matava as prostitutas com facada. Veja que ele está até experimentando. Então, ele muda o modo de operando. Morador de rua. Então, prostituta era na faca. Na faca. Morador de rua, ele matava tiro. Na casa delas, na casa dele e na casa delas. Ou na rua. Ah, tá. Isso é na rua, Pedro. O indivíduo que esse tipo de matador, ele não leva para casa, ele não tem um lugar apropriado e nem chega a essa... Ele não é um damer. Não, não é. Que tem todo um ritual. Ele está em uma fase anterior. Não. Isso que caracteriza impulso. E outra, uma morte perto da outra. O intervalo entre as mortes é muito curto. Por isso que é o espírito mesmo. É o espírito. É essa coisa. Ele sai de repente, vem o desejo, porque é uma diversão incrível. O interesse é na diversão, porque ele se diverte fazendo isso, abatendo as pessoas. Então, na verdade, ele está experimentando mesmo. Então, ele pega prostitutas, ele mata facadas. Moradores de rua, atiros. E os homossexuais, estrangulados por asfixia. Interessante. Então, o que a gente vê nesse período? E não tem nenhuma testemunha. Eu procurei muito, perguntei. Eu me lembro que eu conversei com o delegado, com o promotor desse caso. Então, eu dei uma pergunta já com uma confirmação. E não tem testemunhas da época que ficaram vivas. Porque as pessoas também têm medo de aparecer e falar. Ou, sei lá, alguma prostituta que tenha levado uma facada e não morreu, mas não conta. Um garoto de programa que conseguiu sobreviver, ele não aparece mais também. E o próprio morador de rua pode nem saber da história inteira. Mas, fatalmente, alguém presenciou isso, Beto. Porque é outra característica do serial killer, desse tipo, o spree killer, que ele não está preocupado em ocultar nada. Tanto que os crimes são na rua. Com câmera. Com câmera. Já começa a ter câmera. Porque, veja só, outra característica dele. Ele começou por crimes menores. Então, assalto. E tinha câmera. Então, a polícia já tinha visto que os assaltos que estavam acontecendo eram um indivíduo alto. Que, inclusive, na moto, ele ficava meio encurvado. Porque ele tem 1,90m. De capacete preto. A moto preta. Então, em algumas imagens de câmera, eles já tinham visto. Porque estava muito próximo do local onde foi assaltado. Assalto com a mão armada mesmo e roubando pessoas. Isso. E lojas e estabelecimento. Então, é outra característica. Nós temos serial killers que começam com crimes menores, vamos dizer assim. Então, é furto, é roubo. É o prazer de brincar com o perigo também, de ser pego ou não. Claro. Gato e rato com a polícia. Sim, sim. É um jogo para ele. Especialmente para o Spree Killer. Mas ele não está muito preocupado com isso. Então, se tem uma investigação ou se tem alguém, uma testemunha, eles chegam rapidamente ao autor. E ele criou uma fantasia, porque ele já tinha, era moto preta, ele de preto, capacete, ele não tirava o capacete. Então, ele virava aquela fantasia de filme de terror. Exatamente. Você tem um personagem muito bem desenhado. Isso ele sempre manteve. Por isso que a polícia chegou até ele. Porque ele não deixou esse modus operandi. de estar em uma moto preta, de estar de capacete, a característica física dele chama a atenção. É um homem enorme. Enorme. Ele ficava até curvado na moto, o modelo da moto também, mas pelo tamanho dele. Isso ele não mudou e foi um dos fatores que a polícia chegou até ele, Beto, pela característica. E talvez até por algumas testemunhas. Elas podem não ter falado, olha, é fulano, eu anotei a placa ou eu sei quem é. Mas alguém deve ter visto, olha, passou um rapaz de moto, de capacete preto e moto preta. Sim. Então, a polícia foi colhendo todas essas informações. Então, ele começou com crimes menores até que ele direcionou para as pessoas. E essa forma, são os invisíveis. Ele estava testando, ele estava vendo o que aconteceu. Eu lembro que o promotor contou para mim que ele fala assim, que o próprio Tiago conta para ele em que ele ficou meio procurando notícias sobre as prostitutas, os moradores de rua e os garotos do programa, para ver se já estava virando manchete. E não virava. Ele falou assim, vocês nem investigavam. Ele ainda deu bronca. Vocês nem investigavam e a imprensa não estava muito ao fim dessas mortes. Exatamente. Para um indivíduo narcisista como ele... Chateado. Chateado. Ele ficou chateado. Ficou chateado? Ficou, pô, estou trabalhando. Exato. E não aparece nada. É um absurdo. Não é que ele queria ser pego. Porque ele acredita que ele não vai ser pego. Ele estava na brincadeira. Ele queria ser famoso de alguma maneira. Exatamente. Igual o manéco do cara do prático. E enganar a polícia. Eles têm essa fantasia de enganar a polícia, de enganar a justiça. Mas eu sou melhor. Você é mais esperto. Eu sou o cara. Eu sou mais esperto. Ninguém me pega. Ele, inclusive, roubava placa. Furtava placa. Olha ele roubando na loja. Isso. Ele colocou placa falsa. Ele colocou... Eu te perguntei. A placa da moto era falsa? Não era a da moto dele. Como é que fala? Gelada? Placa gelada? Placa gelada. Mas não era fria. Sabe por quê? Ele pegava de outra moto. Era uma moto real, só que botava... Ele botava outra placa. Ele roubava ainda. Exato. E, em uma das ocasiões, ele foi pego. Ele estava fazendo isso no estacionamento de um shopping. O cara viu tal, ele deu uma disfarçada, mas viu ele fazendo isso. E ele não é um indivíduo fácil de esquecer. Ele é muito marcante, né? Ele é marcante, sim. Sim. Pela altura, pelo porte, pelo... Então, o cara falou assim, mas eu peguei um rapaz aqui, tirando a placa de uma moto. Então, ele colocava isso e ele já deixava. Só que ele também não teve essa preocupação realmente de fazer algo escondido, de ter cuidado com vestígios, com alguém que pudesse... Desculpa, alguém que pudesse estar olhando, alguém que pudesse testemunhar, porque ele foi pelo impulso. Isso é a característica do Spree Killer. Talvez ele quisesse ver no Jornal Nacional, passando um cara, está roubando com essa moto, que ele saberia que é ele. Só ele sabe que é ele. Só que não aconteceu. Então, ele se frustrou nesse primeiro momento e ele partiu para quê? Matar só mulheres. Independente de idade, de cor, de nada. Ele começou essa fase do ponto de ônibus. E a última vítima foi uma garota, acho que de 15 ou 14 anos. Ela estava no ponto de ônibus. Ele passa, atira... Veja, não é aquele serial killer que gosta de torturar, confinar a pessoa. Não tem sexo, não tem... Não. A diversão está em abater. Abater a caça. E aí ele começou a ficar famoso. Porque ele trouxe um pânico para a Goiânia. Exatamente. Eu me lembro do delegado me falar que as pessoas já estavam querendo sair à noite. Porque ele também atirava nos carros depois, não foi? Ele está passando um carro e começou a ficar meio ansioso demais. Exatamente. Ele perde um pouco o controle. A impulsividade é maior do que o controle que ele tem que ter. Sim. Entendeu? Então, isso... Veja, nesse curto período de 2011 a 2014 que ele foi pego, vamos contar que ele matou 29 pessoas. É muita gente. Num curto período. E ele pode ter matado assim. Matou hoje, passa três dias, ele mata. Passa uma semana, ele mata. Os intervalos são muito curtos. Beto. É, para botar terror mesmo. Você não sabe quando, mas vai ser rápido. Sim. Sim. Não é aquela coisa, toda terça-feira ele mata. Ele não tinha esse calendário. E o pior, ele não tinha uma vítima característica. E nem um bairro característico. É, exatamente, porque ele saía de moto... Ele saía pela rua? Pela rua. Ele disparava em quem que fosse. Estava no ponto de ônibus. Era um tiro só, não é? Um tiro. Um tiro ou dois. Ele passava um ou dois. Se ele abateu, se ele matou, ok. Aquilo era a satisfação dele. E sem o famoso souvenir, não é? Sem um troféu. Não, não dá. Porque ele não tem uma ligação com a vítima. Porque pode ser qualquer uma. Ou será que o souvenir dele seria um recorte de jornal, por exemplo, guardar matéria? Isso seria mais uma memória. Mais para alimentar o narcisismo. Isso não é muito souvenir. O souvenir é uma coisa da vítima. Da vítima. Porque o que o indivíduo faz quando ele pega? Ele vai reviver tudo aquilo que ele fez com aquela vítima. Então precisa ser algo significativo para ele. Tipo o Damer era o crânio. Crânio. O vampiro de Niterói eram as bermudas. Das crianças. Ele sabia todas as bermudas. Mas essa aqui é do fulaninho que eu peguei lá, que aconteceu isso. Essa é do outro garoto. Ele sabe tudo. Cada uma delas tem uma identidade. O maníaco do parque era o próprio cemitério. É. O próprio cemitério. Onde ele voltava para ficar lambendo suas vítimas. E sabendo cada uma delas. Documento que ele levava. Ele levava documento. Documento. Também. Pode ser algo que... Ele vê, inclusive, a fotografia. O nome. Ele não é muito sofisticado, mas ele tem todas as características. Então, esse tipo de matador, se a polícia estiver ali preparada, ela chega rápido, porque ele não se controla. Agora, por exemplo, que tem todas essas câmeras, a coisa fica muito melhor para você investigar um serial killer desse tipo. Só que eu acredito no seguinte, por tudo que hoje, isso é uma coisa minha. Todo spreekiller tem potencial para se tornar um serial killer propriamente dito, que é aquele que mata por desejo ou por diversão. Mas aí é outra coisa. Aí tem sadismo no meio. Aí tem necrofilia. É diferente. Entre uma vítima e outra tem um período de tempo razoável. Aí dificulta mais ainda a investigação. Por isso que é importante ter um banco de dados de características daquele crime. Pode até parar por um longo tempo. Pode. Ele para. Depois voltar. Esse é o serial killer propriamente dito. É aquele que é o topo ali, que ele tem todas aquelas características. Eu vejo que todo spreekiller tem possibilidade de se transformar em um serial killer propriamente dito. Porque a maturidade vai dar isso para ele. Maturidade, Neto. Ele não vai ficar spreekiller o tempo todo. Quando a gente fala de spreekiller, a gente fala de jovens. É o cara que está saindo da adolescência, já está ficando. É um jovem adulto. Que ele se encaixa perfeitamente. Ele se encaixa. Ele foi pego com 26 anos. Em 2011, ele tinha... Um cara de 20 anos. Ele começou com 20 anos. A matar. Fora as outras experiências. Que eles já estavam lá roubando, se testando, se vendo... Se testando os limites, como é que é, se ele gosta daquilo. Se vai ser pego fácil ou não. Exato. Então, veja como ele escolheu as vítimas muito bem, as primeiras. Que foi de 2011 a 2013. E como que a polícia... Porque daí começa a se colocar um terror na cidade. As pessoas ficam apavoradas. Muitas pessoas estão morrendo. Exato. Do nada. Do nada. Um tiro na cara, um tiro no corpo. E como é que a polícia chega até ele? Então, há outro dado interessante, viu, gente. Ele foi criado pelos avós e pela mãe. Até o pai não tomou conhecimento. Ele não sabe quem é o pai e tal. Mas isso... Foi igual a 50 milhões de pessoas no Brasil. Exatamente. Isso não é motivo. Na época dos crimes, ele morava só com a mãe. Já não estava mais com os avós. Era ele e a mãe. Mas essa mãe, me parece, foi sempre presente ali. Ela levou um susto quando ela descobriu que era o filho dela. As pessoas costumavam falar que ele tinha um comportamento tímido. Ele tinha namorada, na época em que ele foi preso. A namorada ficou assustada também. Como? Ele é tão quieto, tímido. Ele estava criando realmente a máscara social. A máscara social. Para ele era importante. Você vê que ele era muito jovem. Ele estava estruturando. E ele começou a trabalhar cedo. Quando ele foi preso, ele estava como um emprego de vigilante de um hospital pediátrico. O que não é o que dá o revólver para ele? Porque ele consegue esse revólver como? Se eu não me engano, foi exatamente por ele ser vigia do hospital. E de um hospital psiquiátrico. Mas isso é na época em que ele foi pego. Não, também o revólver você compra. Mas não foi o hospital. Porque, quando ele foi preso, ele estava trabalhando nesse hospital há dois meses. Então, pode ter sido, em algum outro momento, que ele tenha trabalhado como vigilante, ou que ele conseguiu, Beto. Porque quem tem interesse nesse submundo... Se eu não me engano, ele tinha uma coisa com o trabalho como vigilante, e, através disso, ele conseguiu uma arma. E essa arma foi com ele. Olha, quando ele foi preso, ele estava há dois meses trabalhando no hospital. E era um hospital de atendimento materno-infantil. Maravilhoso. Não, ninguém poderia falar. Essa é a outra característica. Se bobear, ele viu uma vítima dele chegando lá. Se matou ali perto, de repente. Pode ser. Ele não tinha essa visão específica, essa tara, por um tipo de homem ou de mulher, com características específicas. Não, loira, cabelo comprido, repartido no meio. Porque os caras chegam a esse requinte. A essa especificidade. O Ted Bundy. O Ted Bundy. Todas as moças, cabelo escuro, repartido no meio do lado. O Jeff Dunn depois também. Eles tinham características bem específicas. O próprio maníaco do parque, pegando um brasileiro, o maníaco do parque. E ele não tinha essa maturidade. Não chegou nesse ponto. O maníaco de contagem também. Matava mulheres parecidas com a mãe dele. É. Mas não necessariamente. Ah, sabe, eu faço isso porque a minha mãe... É matar minha mãe em cada vítima. Não, tem algum motivo ali. Teve um outro serial killer. Será que é o de contagem? Ele sempre comentava. Isso é a minha mãe. Porque quando ela se separou do meu pai, ela levava homens para casa enquanto eu era pequeno. Não, não é ele. Ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Ah, então não é. Porque teve um também que falou isso. Mas no momento em que ele fala isso, você olha para a cara dele, não tem emoção nenhuma, Befe. Ele vai contar a história que ele sabe que numa pessoa normal até te traria um impacto. Sim. Mas ele vai trazer uma história para tentar humanizar o lado dele. Ele não consegue passar isso porque ele não sabe o que é esse sentimento. Olha que interessante. Mesmo uma Richthofen chorando, se você presta atenção, você vê que ela não está sentindo aquilo que ela está fazendo. Porque ela não tem isso nela. Ela sabe imitar. Ela não sabe viver. Ela não sabe viver. Então, para um profissional, para quem trabalha com isso, para quem faz criminal profile, para um delegado, a gente tem que ter esse olhar, Beto. Porque a pessoa pode estar se desmanchando aparentemente. E você vê que ela não está vivendo aquilo que ela está fazendo. Então, ele conta assim, eu fui abusado, mas não tem emoção nisso. Ele fala, ele tenta passar algo que ele não sente, ele não tem capacidade. Não existe para ele esse sentimento. E isso aqui é notado, é interessante, pela polícia. Ele fala assim, olha, ele conta esse tipo de coisa, mas a gente não vê verdade nenhuma. Ele não sente aquilo que ele está falando. Ele está falando de medo, mas você não vê ele sentindo medo. porque ele não sabe o que é isso. Ele está falando de amor, mas ele não sabe o que é. Ele pode estar falando de raiva ou de ódio, e ele não sabe o que é esse sentimento. Então, aí a importância desses profissionais estarem muito bem preparados. E aí entra também o criminal profile. Porque tem toda essa base da psicologia para poder enxergar isso nele. Então, uma vez tem algo mais importante da vida dele. Não. Imagens gravadas dele, instantes após o crime. A polícia já começa a associar. Ele aparece numa delas empunhando uma arma de fogo. Não sei se é aquele que foi mostrado. Numa delas ele tem uma arma de fogo. E aí a polícia começa a procurar. Esse homem, pela imagem, já deduziu. Esse cara deve ter mais de 1,87m, 1,88m de altura. A moto preta com o capacete preto. Que era bem que ela virou a fantasia. O que eu digo, ele construiu uma fantasia de um personagem de filme de terror. De um predador. É aquela coisa que você... Aquela coisa, o capuz, sei lá, que você olha e fala. É o bandido. E aí, olha, dia 2 de 8 de 2014, foi logo após o assassinato dessa menina de 14 anos que estava no ponto de ônibus. Entendeu? Ele é pego no radar. E ele não é uma coisa assim... Ele ultrapassa a velocidade. Ele matava quatro da manhã. Não, era no horário que as pessoas estavam na vida. De meio-dia. É por isso que ele pôs um terror na cidade inteira. Mas o que aconteceu? A polícia já estava buscando esse indivíduo. É, ele já tinha virado notícia. Já tinha virado notícia. Aí, dia 4 de 8, ele mata essa jovenzinha lá no ponto de ônibus. É meio-dia. Duas da tarde, é três da tarde, quatro da tarde. Não é assim, no escuro e tal. Para você ver como ele se expõe. Mas a impulsividade o leva a fazer isso. Ele não tem controle ainda. Sim. Ele não tem maturidade nem emocional, nem psicológica para controlar esses impulsos dele. Então, ele vai e faz. E o que acontece? Ele foge e passa do limite de velocidade. O radar pega. Então, aí a polícia associa a tudo isso e chega até o hospital. Pega a placa, pega a informação e fala para esse cara que está matando. Então, ele não está só assaltando, ele mata também. E a prisão acontece dia 14. De 2014, a prisão acontece. Dia 14 de outubro de 2014. Exatamente. Nossa, 14 de outubro de 2014, está tudo no mesmo número. É 14 de outubro de 2014. É um número cabalístico para ele. Ele é pego como? Ele... Tem os radares que encontram e eles vão até a casa dele, é isso? Os radares encontram e descobrem que é ele como? Ah, aqui, olha. Uma semana após ele ser preso, a polícia já tinha algumas informações, já tinha coletado projéteis que foram encontrados nos corpos de pessoas que ele havia matado. Então, como eles pegaram... Que batiam sempre com a mesma arma que estava sendo... Aí levaram para a balística e a balística fez a comparação e falou, olha, deu match. Essa arma foi a que disparou e matou todas essas pessoas. E aí fechou. Entendeu? O mais importante para a polícia foi essa imagem de 4 do 8, do radar, e aí veio aquela denúncia que eu te falei, do indivíduo que chegou e falou assim, olha, eu vi esse rapaz aqui, tal, tal e fulano, ele estava trocando, tirando a placa. Mexendo na placa da moto. Retirando a placa. Aí a polícia fechou. Chegou nesse Tiago. Assim, com a informação. Eles já estavam investigando o indivíduo grande, que passava e assaltava, violento, quando entrava nos estabelecimentos. Aí vem essa imagem, logo depois da morte da menina, em seguida ele passa no radar com alta velocidade, o radar pega, fotografa, eles falam, poxa, mas é o mesmo indivíduo, com a mesma característica. A altura, o jeito dele andar curvado na moto, blá, blá, blá. E aí vem o indivíduo e comenta a respeito dele estar alterando, tirando a placa de uma moto. Aí a polícia fecha o cerco, consegue o nome, vai até o hospital. Aí é preso no hospital. E fica todo mundo muito surpreso, as pessoas que o conheciam. Sim. Como? A mãe, eu sei que ela entrou em estado de choque total, assim, porque não podia imaginar. Se bobear, ela podia ter comentado com o filho, olha, toma cuidado, que tem um louco aí atirando nas pessoas. Exato. Ela mesma, mas nunca ela poderia imaginar. Que o louco era o filho dela. Seria ele. É. Agora, ele tem, Beto, 42 processos ainda, viu? Por assalto e por todas essas mortes. A polícia está investigando. Desses 42, 35 são por homicídio. E ele, no primeiro momento, fala que foram 39. Por que ele chega com esse número? Você estava falando, depois eu vou te explicar por que eles gostam de chegar com o número e depois ele vai diminuindo. Por que? Esses assassinos, esse tipo de serial killer, principalmente muito narcisista, ele quer sempre mostrar mais, ele quer chocar. Ele quer dizer, olha, eu matei 40 pessoas. Vai com o número grande. Joga um número grande porque ele tem satisfação até de observar a reação do outro. Fala, nossa, mas você matou, você vê como eu sou bom? Eu matei. E esses anos todos aqui eu fiquei dando um baile em vocês. Então, não é incomum. Mas ele realmente matou. É por conta do narcisista. Ele matou. E por que ele diminuiu 10 pessoas? Porque acho que a polícia começa a investigar e fala, cara, não está batendo aqui. Onde que está isso daqui? O próprio vampiro de Niterói tem isso. Vampiro de Niterói falam 15, 18. Se você olhar, tem 7, 8. Tem aqui um comentado no canal, tem até o advogado dele falando. Agora eu não lembro o número exato, mas vamos supor, comprovados são 7. Só que ele dobra o número. E se você olhar, os 7, eles são reespelhados. Esse cara, a primeira vítima vira oitava, a segunda vira a nona. Então ele matou 14. O próprio vampiro de Niterói, parece que ele nunca tomou sangue nenhum. É que ele percebia o prazer que ele estava tendo de falar cada vez mais aberrações. Exato. E as pessoas fazendo, então vira vampiro. Eu tomei o sangue, então guardava na... Ele percebeu, ele começa a inventar. E eles fazem isso. O próprio maníaco do Trianon, também, quando ele é pego, tem até uma entrevista dele. A gente também tem aqui um especial que eu fiz com o Carlos. Tem a entrevista. O prazer de ele contar para a repórter que ele, com a faca que ele matou, ele foi lá, cortou o queijo e passou no pão, sabe? E não necessariamente isso. Você não sabe se isso aconteceu. Exatamente. Mas é o quê? Ele manipulando. E é tão brutal que eu quero te chocar. Claro. Ele quer chocar. Então ele começa com isso, mas a investigação, tá bom. 39, tá. Então vamos começar. Fulano a gente já tem, ciclano, beltrano, tal. E cadê? E as outras pessoas? Aí começou a diminuir. Mas tá bom, você tá me falando 39, quem são? Tá faltando 9 na tua conta. Tá faltando 10, né? Mas veja, ele tem 35 por homicídio. Então daqui a pouco pode até chegar nos 39. Mas ele diminuiu, falou que era 29, mas a polícia, dos 42 casos que ele tá respondendo o processo, 35 já são por homicídio. E porque eles podem estar puxando esse passado que ninguém sabia que era dele também. Que ninguém sabia. Das prostitutas. Antes de 2000. Dos garotos do programa. Talvez até antes de 2011. Pode ser. Ah, sim. Porque ele começou, começa muito jovem. É característica de indivíduo que tá saindo da adolescência. De matar, começar a matar, pra sentir. E aquilo é prazeroso pra ele. Tão prazeroso que ele não controla o impulso. Então essa é uma característica. Ele é um serial killer? É. Mas ele é um spree killer. Esse período que ele tá passando na cadeia, ele está se aprimorando. Isso não vai deixar dele. Pior é que ele vai sair, né? Não vai crescer. Então, o negócio é que ele vai sair. Ele foi preso muito cedo, ele foi preso em 2014. 12, 30 anos, porque ele ainda pega 30 anos máximo. Então você tá falando de 44. Vamos supor que ele fique os 30 anos, que não dá pra saber, né? Se ele vai ficar. Então aí vai depender muito de todas as avaliações criminológicas que ele vai ter na cadeia. Em 44 ele vai ser jovem ainda. Porque pode ser que os profissionais falem, olha, ele não tem condição de sair da cadeia. Ele vai sair e vai matar. E agora de uma forma muito melhorada. Uma dinâmica muito melhor. Mas como segura ele na cadeia, não tem como. Alguns casos, eles até conseguem. Você veja o caso do Chico Picadinho. O Chico Picadinho foi pra um manicômio. Sim. Ele foi pra um manicômio e vai sair agora. Ele vai ter que sair o ano que vem. Porque os manicômios foram fechados. Ele tá há mais de 40 anos. E ele avisa. Se você me puser na rua, eu vou picar mais gente aí. Então se liga comigo. Os outros podem não avisar, mas é óbvio. O maníaco do parque vai ser solto acho que em 28, se eu não me engano. Então, como é que fica? Essas pessoas vão continuar aberto. Não tem... É verdadeiramente uma incógnita. Quando você tá diante de um psicopata, é extremamente temerário você fazer um laudo e falar assim, não, nunca mais ele vai fazer isso. Gente, isso é... Ele foi preso. Simplesmente. O de Goiânia, o Tiago, foi preso com 26 anos. Com 26 anos. Então ele vai sair com 56 anos. Isso ele cumpri, né? Os 30 anos. Super. É, porque é mais difícil darem... O maníaco do parque nem pediu liberdade provisória, aquela cena aberta, aberto, condicional, nada. Ele não pediu. Eu não sei, não tenho conhecimento dele. Se ele tem algum advogado trabalhando com isso, pra tentar tirá-lo aí por bom comportamento, é claro que ele vai ter bom comportamento. Já tá passando, já tem 10 anos aí passando. Tem 10 anos. Então, e agora, neste caso, ele sai muito melhor em termos de crime. O de contagem, o maníaco de contagem, se não me engano, a partir de 2021, ele podia pedir regime semiaberto, mas acho que não foi liberado. Se foi pedido, não foi liberado. É. Mas ele também vai sair, e eles todos foram presos jovens. O próprio maníaco do parque foi preso jovem. É meio assustador, como se fosse um cidadão da sociedade, você imaginar essas pessoas soltas de novo. Porque elas vão vir com tudo. Vão vir. E esse rapaz... E mais inteligentes. Tranquilamente. Beto, e a forma como ele manipula, como ele... Tranquilamente. Agora ele tá tendo esse amadurecimento emocional, psicológico. Ele já sabe como controlar o impulso. Então ele vai sair melhorado quando a gente tem como parâmetro um serial killer. Sim. Ele não vai ser mais um spree killer. Não vai. Porque ele amadurece. Você não vê spree killer como pessoa de 40 anos, um psicopata de 40, 35 anos. Não vai. Porque a característica é a impulsividade. E ele se expõe demais. Porque ele vai pelo impulso, ele não tá vendo se tem testemunha e tal. O psicopata serial killer, propriamente dito, que é aquele do topo, ele tem todas essas preocupações. Ele não quer ser pego. Não é porque ele tem medo. Ele não quer ver cerceada a liberdade dele. Ele quer continuar. Ele mata com um intervalo de tempo muito grande. Então isso também dificulta a investigação, principalmente se no país, como é o caso aqui no Brasil, não se tem um banco de dados de matadores, exatamente, de assinatura, de modus operandi. Ele muda, dependendo das circunstâncias, mas a assinatura não. Isso é importante. Não divulgar também para a imprensa tudo. Você pode ter gente copiando aí. Tem os copycats. Os copycats. Então você tem que ter algo guardadinho ali, mas você precisa ter um banco de dados. E o copycats, ele não é por ser fã, é para jogar na conta dele um crime. Jogar na conta dele um crime. Você até estava falando o seguinte, ele é um serial killer. Não obrigatoriamente pessoas que matam muitas pessoas são serial killers. Exato. O que muda é porque você tem um modus operandi, uma assinatura, uma forma de ser. E a personalidade. Você pode matar dez pessoas e cada uma tem uma motivação para a morte. Exato. No caso do serial killer, não existe uma motivação, existe um prazer. O prazer, exatamente. Por isso que a gente... É, porque senão facção criminosa, todo mundo seria serial killer. Porque facção criminosa mata. Mata. Doisado, mas tem as motivações deles ali. Então, serial killer não é aquele que mata em série. Ah, então esse aqui é serial killer porque ele matou dez pessoas. Não. Você precisa analisar o indivíduo como um todo. Você tem que saber da personalidade dele para você chegar e apontar. É um serial killer? Que tipo? Ele se enquadra nesses quatro que a gente tem aqui? Quatro, cinco, seis. Seis tipos? Ou esse é algo diferente? Então, aí você tem que estudar em cima. Então, não necessariamente você chegar perto de um indivíduo que matou três, quatro pessoas. Já é aval para você decretar, fechar o diagnóstico e falar, não, ele é um serial killer. Precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado. Motivação, o que está por trás. Todo serial killer psicopata tem assinatura. Modus operandi muda. Ah, eu finjo que sou... Eu vou lá me disfarçar do cara da NET, sei lá. E aí... Não está dando certo. Porque as pessoas já estão ficando espertas. Não. Eu pego a garota na rua, prostituta. Eu vou em determinados lugares. Mas elas já estão preocupadas, não querem entrar no carro. Ele tem que mudar. Isso é modus operandi. Agora, a assinatura, no momento em que ela está, o tipo de tortura que você faz, o tipo de morte, como é a sua ação ali. São marcas que você deixa, ferimentos específicos. Até como você tortura, que tipo de tortura você pratica na vítima, ela é característica da assinatura desse criminoso. Entendi. É o que a gente sabe, que todos torturam. Diferente do psicótico. O serial killer de Goiânia, ele torturou para a sociedade inteira. Porque todo dia as pessoas saiam com medo na rua. É o medo. O medo é uma tortura. Mas ele não confinava ninguém. Ele não ficava... Não tem sexo, não tem o prazer... Não tem sadismo nesse aspecto. Até chegar na morte, você não teve um prazer de maltratar, de torturar, de ver o medo no olho daquela pessoa. Já ficar planejando. Entendeu? Porque o serial killer que mata por desejo ou por diversão, propriamente dito, ele, que é o emotivo que a gente fala, que parece um tema, ele fica emocionado. É por emoção. É que ele curte desde o primeiro momento que ele fala. É aquela que eu vou matar. Então, o planejamento, tal, o período, o período de stalkear, que você fica lá, é um predador. O stalker predador, esse que é o psicopata serial killer que mata, por exemplo, por desejo. Ele é um stalker, só que predador. Ele fica espreitando. Qual é o horário, o que acontece, onde ela sai. Ele pode ficar meses fazendo isso, Beto. E isso já é extremamente prazeroso para ele, até chegar nos finalmente. Então, o Tiago, o que eu acho importante é a gente classificar direitinho, que ele é um spry killer, e é essa a característica. Eu estou conversando com você e falo assim, um minutinho, que eu vou lá tomar uma água ali, vai lá, mata a primeira garota que está no ponto de ônibus, é o mendigo que está dormindo ali, o morador de rua, é a prostituta que está na esquina. Esse tipo de matador, ele não entra no lugar. Não, agora eu tenho que entrar na casa de fulano. Não. É puramente instintivo. E o impulso levando ele. Ele vai e não pensa em nada. Se tem testemunha, se ele tem que lavar o corpo, se é arma, não sei o quê. Nada. E aí a polícia chegou relativamente rápido até ele. Se esse foi o período de 2000, é que também, se a gente pensar em 2014... É que 2014 foi o grande ano, foi o ano que ele saiu atirando para dar seu pau ali. Sim, porque aí ele já estava mais seguro, ele viu que aquilo é extremamente prazeroso para ele, então... Ele já não estava... Ele estava no teste máximo, ele estava no teste do... Mas também não tinha um tipo específico. Ele matava mulheres, mas assim, a menina tinha 15 anos, estava no ponto de ônibus, a outra tem 39, a outra tem 40, não importa, não é loira, branca, morena, negra... Ele saiu matando. Então a gente vê que não tem isso. Tentaram associar a homofobia e tal. É, gente, ele estava testando. Porque se você pega um garoto de programa, uma prostituta... E um morador de rua, gente, são vítimas invisíveis na sociedade. Você viu que ele e uma mulher queriam casar e não foi permitido. Por quê? A mulher é presa. Eles estavam se comunicando por cartas. Cartas. E ela está presa no presídio feminino e masculino no mesmo lugar ali. Sei lá, acho que não conseguiam se ver. E aí foi proibido de eles casarem porque eles são presos. O preso só pode casar com uma pessoa que é solta. E olha, tem muita gente. Ele é campeão de... Ah, ele é campeão também. O maníaco do parque recebeu e ainda casou com uma pessoa. O maníaco do parque casou e é campeão até... Todos são campeões. O maníaco de contagem, que é até bonitão, ele também muito, muita carta. O serialquilo de Goiânia, que é bonitão também. Muitas cartas também. Eles têm... E o que é isso? Essas mulheres e homens que procuram esses serial killers da vida. O que é? Por que essas pessoas procuram isso? Então, primeiro, é essa coisa do poder. Eles ficam muito impressionados. Tem pessoas que ficam impressionadas com isso. Poxa, mas essa pessoa, como ela mata e sai... Você veja o caso da Richthofen, de uma pessoa esclarecida, que a gente sabe que é um médico. O que é que esse cara viu nessa mulher? Ele vê uma assassina. Fria e fala, gente, isso é demais. Eu tenho que estar próximo disso. E aí, principalmente, as mulheres fantasiam que com elas vai ser diferente, Neto. É sempre a mesma coisa. Ou é gostar de brincar com fogo também. Eu acho que é mais a fantasia de achar comigo vai ser diferente, porque eu entendo, porque eu vou aceitar esse lado dele. Então, com a gente vai ser diferente. É um lê do engano. Tem aqui no canal, e eu agora, claro que não vou lembrar do nome, mas tem o caso de um casal francês, onde ela começa a conversar com um cara na cadeia que ele era um estuprador em série. E ela casa com ele. Quando ele sai da cadeia, ela casa com ele. E ele passa a ser um estuprador de virgens em série e assassino em série, com ela indo buscar as virgens para ele. Sim. E ela conhece ele por carta, por ele ser... Mas é aquela dupla. Claro que o cara vai se associar a uma mulher que é vulnerável, que é manipulável. Sim. Então, ele estupra ela, a outra que trouxe, ele fala, você que vai buscar. Tem várias dessas duplas. Aí eles ficam, nossa, é um casal de assassinos e tal. Às vezes, a mulher é a psicopata ali, e às vezes é o homem. Não é só o homem, não. Tem mulher também. Aquele caso que aconteceu, acho que no Canadá, que todo mundo fala daquele casal, casaram mesmo. Ah, sim, que era a Barbie e o Ken. Exatamente. Ali, nitidamente, quem domina e quem é a psicopata é ela. Inclusive, ela oferece a irmã. Esse é um caso bom para a gente fazer em breve também. Muito bom, porque é um casal. As pessoas acham que são dois psicopatas. Não, gente. Psicopata não se alia a psicopata, Beto. Pela própria personalidade dele. Não tem sentido. Ele vai se aproximar de uma outra pessoa que ele possa manipular. E aí toca o terror. A pessoa, quando descobre e vê, quando ele tira a máscara, a coisa não é bonita, aí ela vê. Aí é o medo. Porque sabe do que ele é capaz. Porque você está ali assistindo. E ele faz isso também com a mulher. Tem um caso famoso nos Estados Unidos que o indivíduo trabalhava sozinho. Ele conseguia pegar a vítima. Ele tinha um local próprio para isso, com tratamento acústico, bonitinho. Ele tinha uma cadeira ginecológica. Ele era um sádico. E ali ele ficava estuprando, torturando, torturando, até matar a vítima. Muito bem. O que aconteceu? A polícia começou a divulgar. Olha, é um cara que tem um carro escuro, sei lá, tal marca. Ele anda passando, ele pede informação. É o momento em que ele... Então, todo mundo começou a ter cuidado com isso. Um carro escuro ou vermelho, sei lá o quê, ele vem pedir informação. A gente vai lá para atender, para passar uma informação. É a hora que ele tem uma arma de fogo que faz você entrar no carro. Começou a se divulgar. Então, todas as garotas, mulheres, jovens, começaram a ficar preocupadas com isso. Ele falou, pô, acabou. Onde é que eu vou pegar alguém? Eu tenho que mudar, mas aí eu vou ter que montar toda essa estrutura. Ele se aproximou de uma mulher, claro, vulnerável, manipulável, sugestionável, pegou, casou com ela ou ficou com ela como uma namorada, e ela passou a ser uma peça importante. Não fugia muito daquela história de pedir informação. Só que era um casal. Não era mais o cara. O cara muda de carro. É uma mulher, é diferente, Beto. Você está passando na rua uma mulher, ela vê um carro com cinco marmanjos lá dentro. Os caras falam, vem aqui, vou pedir. Dificilmente ela vai. Agora, se é um casal e é uma mulher, olha, por favor, você sabe onde é a rua tal? A pessoa vai. Se aproxima, porque fala, tem um casal aí. Não é um cara sozinho e também não é um carro cheio de homem. Então, tem a mulher. É a hora que essas vítimas eram pegas. Mesma coisa. Ele levava para lá, só que ele fazia essa mulher dele participar, filmar, fotografar, o que fosse ali. E ela também era abusada dessa maneira. Ela também era torturada. E ela permanecia ali. Era prazer também, será? Manipulação? Era um pouco de tudo. É um pouco de tudo, Beto. Eu sei que ela também está presa. Nos Estados Unidos não tem. Ah, coitadinha, você, não. Porque, por mais que ela fosse, olha, eu estou submissa, eu sei o que ele faz, eu tenho medo, se ele me pegar, ele vai me matar, ele vai fazer a mesma coisa. Sim, mas... Mas ela já participava disso, mas ela sabe. Você teve mais chance de salvar outras pessoas. De salvar outras pessoas e não fez. Então, responde da mesma maneira. É Paraíso e Serpente também, que é uma série da Netflix ótima, tem isso também. Tem essa loucura a dois meio estranha. É. Minha amiga, tem mais alguma coisa do Tiago que você queira trazer, falar? Acho que é do Tiago. Ele está condenado há mais de não sei quantas, centenas de anos. Centenas. Só para confirmar aqui. Há quanto tempo ele está condenado? É bastante tempo, viu, gente? Cento e... Não vai cumprir, claro, evidentemente. Não, acho que aqui não tem, não. Não, vai cumprir 30, se cumprir os 30 e vai sair. É. Eu ainda queria que alguém me convencesse que isso é uma boa lei. Ah, tá. Eles acham que a pena pode passar de 600 anos. Mas aqui no Brasil a gente pagou um milhão. 30, ele vai sair. Porque, no caso dele, 30. Se ele tivesse feito depois de 19, seria... Depois de dezembro de 19, seria um 40. E olha só, recentemente, a polícia conseguiu fechar outro caso dele. Então, ele tem outra pena. Agora, isso foi esse ano. É, mas elas são cumulativas, não é? Sim. E eles estão trabalhando, estão investigando todos esses casos. O trabalho da polícia continua, não é? Porque ele está preso e já foi condenado, que para. Porque são muitas mortes. Sim. E agora, olha, recentemente, mais uma. Bom, que ele fique... É isso. Queria que ele fique 600 anos preso. Morreu, fica lá o caixão com ele. E é um perigo. Até dá 600 anos, depois pode sair da cela. E é um perigo, porque esse rapaz vai sair maduro. Se ele sair, ele vai sair com maturidade melhor em termos criminais. No sentido do que significa ser melhor, criminalmente falando. Meu amigo, é um prazer sempre estarmos juntos. Se você quiser, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar seu número, tudo aquilo que você já sabe. Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado.